A Cunha, menino, é aí as 10 melhores pegadinhas dos couro pra você dar muita risada, junto com seus amigos, com sua família, é aqui no canal do YouTube do Matuto Tanho dos Couro pra se lascar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós, é uma pegadinha encangada na outra e na sua plataforma de áudio, de áudio, 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 favorita também. Então vamos lá, menino, vou ouvir as 10 melhores pegadinhas dos couro sem muita conversa, vamos deixar de conversar, Isia, e vamos ouvir as pegadinhas dos couro, é pra se lascar a Cunha, menino, vamos lá, menino, bota aí, vai, bota lá. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, meu filho, que desmantelho pesado é a pegadinha dos couro, rapaz, e nós arregaçando os cadastros, tudinho, é tudo voando aqui, e olha, Regina mandou a pegadinha aqui pra Miquel, Miquelândia, e olha, mesmo nome do cabra, bicho, Miquelândia. Miquelândia, mas olha o apelido dele, putinho, eita, rapaz, vai ficar putinho mesmo. Vamos ligar pra Miquelândia, vamos ver se é lá de Out Disney, vai, liga aí, a Cunha, a Cunha. Alô? Alô? É Miquel? Uhum. Tudo bem, Miquel? O que é que tá falando? É Juraci. Jurandir? É, é, Jurandir. E da onde? Nem é Miquel que tá falando, né? É. Cadê? Pateta tá aí? Hã? Pateta tá aí. Quem é pateta? Ah, então chama o Pato Donald. Pato Donald? Chama o tio Patinhas. Chama o pateta do teu c... desgraça. Peraí, putinho. Quê? Assim não, putinho, eu quero falar que o tio Patinhas. Podia assustar mais, seu filho de uma... Peraí, putinho, assim não, rapaz. Eita. Rapaz, putinho é brabo, meu filho. Vamos ligar mais não, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Cês gostam demais de APRA, então vai, liga pra putinho. Vai, liga, liga. Alô? Ô, putinho, cê desligou o telefone aí? O quê? Peraí, putinho, eu quero falar com tu, rapaz. Não é, mas eu falo com tua mãe não, seu filho de uma... Peraí, putinho, assim não, você... Você tá me destratando, rapaz. Putinho, teu... Putinho da tua mãe, da tua mãe. Ei, ei, putinho, ei, ó, respeito. Respeito do seu... Desgraça. Respeita aí, putinho. Maluco, cê sabe que cê tá mexendo não, sua desgraça. Peraí, rapaz, eu só queria falar com o tio Patinhas, putinho. O tio Patinhas é sua mãe. Chama aí o tio Patinhas, putinho. O tio Patinhas é sua mãe, seu filho de uma... Aí não... Tomando do seu... Desgraça. Não é o alt... Que te pariu? Aí não é o alt Disney, putinho, aí, né? Ih? Aí não é o alt Disney, né, putinho, aí? O alt Disney do seu... Desgraça, da tua mãe, aquela piranha. Ei, putinho, respeita a minha mãe, eu vou ficar brabo com você, você vai ver, viu? Você tá brabo, né, sua desgraça? Vem cá, seu peste. Você não me distrate, nem distrate minha mãe, não, viu, putinho? Tô, tua mãe, teu... Desgraça. Se eu ficar putinho aqui com você, você vai ver, viu? Que te pariu, sua régua. Peraí, putinho. Eu fiz uma... Esculhambar com minha pessoa, rapaz. Vai tomar essa de seu... Desgraça. Putinho, peraí. Por que cê não vem cá, sua peste? Ei, ei, não, putinho, não vou, não, vou, você... Onde é que cê tá, sua peste? Anota aí o endereço pra você vir aqui. Vai, pode falar. Pega um papel e um lápis. Pode falar, sua égua. Anota aí. Ei, égua não, putinho, peraí. Fala, eu fiz uma... Ei, putinho, peraí, eu vou ficar putinho com você, já, já. Putinho, teu... Piranha, sua égua. Ei, peraí, anota o endereço aí, vá. Pega aí. Papel, lápis. É, rua... R-U-A, rua. Cala sua boca, sua desgraça. Eu tô lhe dando um endereço. Não vai falar não, sua égua. Putinho, é o endereço. Fala logo, demônio. O endereço, rua, R-U-A, botou, né? Rua, anotou. Ei, putinho. Rapaz, não deixou nem eu falar o nome da rua, putinho. É Botelho Pinto, rapaz, peraí. Vamos ligar mais não. Agora parou mesmo, que putinho tá puto. Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês gostam de APR-A demais, então vai. Liga de novo, homem, pra deixar putinho mais puto ainda. Oi. Por favor, me chame Michelande. É o que? Quem que tá falando? É Jurandir. Você conhece alguém chamado Jurandir? Conhece? Jurandir? Tá. Fala. Ô, putinho, peraí, rapaz. Eu não disse... Você de novo, sua desgraça. Eu não disse nem o nome da rua, você já desligou, rapaz. Quê? Ei, putinho, peraí. Anota o nome da rua aí, vá. Rua do seu... É, não. Rua Botelho Pinto, putinho. Eu tô com a sua mãe, seu filho de uma... Ei, putinho, eu vou ficar putinho com você, já já, viu? Putinho, seu... Desgraça. Michelande... Eu vou sentar de cima do pé, sua peste. Michelande, peraí, rapaz. Eu só quero falar com o tio Patinhas. Você ficou brabo desse jeito pro quê, rapaz? O tio Patinhas, seu... Sua peste. O tio Patinhas, sua mãe, aquela... Aquela égua. Ei, putinho, peraí. Não, não, porque você não vem cá, sua desgraça. Eu não vou não, sabe por quê? Porque eu tô trabalhando e você tá escolhendo a mãe com a minha pessoa, rapaz. Trabalhando que desgraça nenhuma, sua peste. Que se faz sacanagem com os outros, maluco. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. É tome dos coros que tá falando aqui, putinho. Peraí, Michelande, rapaz. É, calma aí, rapaz. Desculpa a brincadeira aí, macho velho. Tá massa. Sabe quem mandou... Quem foi que passou isso pra mim? Sabe quem mandou ligar? Foi Regina. Regina? É, eu vou dar umas porradas nela. Regina, o que é tua? Prima. É tua prima, é? Aham. Oi, tá bom, desculpa a brincadeira aí, viu, macho? Tá bom. Um abraço aí. Ei, diga a tio Patinhas que eu mandei um abraço pra ele, viu? Tá. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Eita, rapaz, que desmantelho pesado é a pegadinha dos coros e nós arregaçando aqui tudinho. Não tem um cadastro inteiro mais, olha só. E nós vai botar pra lascar tudo aqui. Que é o seguinte, olha. Estelita, rapaz, mandou uma pegadinha aqui. Ela e Estefânia são sobrinha de Estela. Estela é a madrinha delas. E ela mora lá e tudo. Aí diz que se nós ligar pra lá e perguntar se elas são empregadas de lá, rapaz, aí Estela fica um veneno. Vamos ligar pra Estela pra ver se Estela é brava. Vamos lá. Liga, liga. Oi. Alô? Oi. Quem tá falando? É Estela. Ah, peraí. Não, não é Estela. É Estelita, né, que eu quero falar. Estelita? É, Estelita. Mora nenhum Estelita aqui não, meu senhor. Estelita e Estefânia. Quem quer falar com elas? É Dilso. Ah, não conheço não, meu senhor. Não conhece quem é eu? É. Sim, não conhece mesmo não. A senhora é o quê? É o quê? A senhora é a patroa de Estelita e Estefânia? É, mas por que você quer falar com elas se não pode falar comigo? Não, é porque, assim, eu e um amigo meu a gente tá namorando com elas. Elas trabalham aí na casa da senhora, é? É mesmo? Vocês tão namorando com elas? Quer namorar comigo também, não, é? Não, a senhora é muito velha, não quer não. É mesmo? Só gosto de menino e novinho. Ai, tadinho. Vou mandar meu marido, então, te dar um ferro bem grande pra você namorar com ele. Ei, peraí. A senhora não é nem mãe dela. Elas não são empregadas aí da casa da senhora? Empregadas? Sim. Ah, não sei. Pois é, se elas são empregadas, a senhora vai mandar na vida delas, é? Ah, isso aí não é problema seu. Por quê? Se eu mando, eu deixo de mandar na vida delas, isso é problema meu. Não, peraí, ela namora comigo, a Estelita namora comigo e a Estefânia namora com um amigo meu. É mesmo? Com a Cis, é. Nossa, Deus, que bom, né? Ah, eu tô ligando que não já terminou o expediente, não? Hum. Quero que ela saia do trabalho pra gente sair. É mesmo? Então vem aqui, então, pra você conversar com ela, eu tô te esperando. Deixa eu falar com ela. Ah, você quer falar com ela? É. Ah, tá. Não, vem aqui que é melhor. Não, não, eu quero falar com elas, porque eu não vou passar aí na porta da senhora não, porque a senhora é uma patroa muito ruim. É mesmo? É. Nossa, eu sou um patrão, uma tia ruim pra danar, né? A senhora é tia delas? É mesmo. Hein? Eita, que falta de respeito. É velho brabo, viu, meu amigo? É, rapaz, é a madrinha das meninas, minha amiga. É a Stefânia e a Estelita, olha só. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, liga de novo, Racunha, liga pra Estela. Ô, velha braba. Alô? A senhora mandou eu ir pra onde mesmo? Aqui, ó. Ai, vou falar. Não sei de nada não, meu senhor. A senhora não fatou com respeito a minha pessoa, viu? É. Olha aqui, ô, tu... Eu sou uma pessoa humilde, viu, mas eu não... Ué, o que que... Eu sou uma pessoa humilde, mas eu não admito essas coisas, não. É mesmo? Coisa mais feia, só porque eu namoro com Estelita. Ué, mas aí eu precisava de saber de onde você conhece Estelita, porque eu sou tia dela. A senhora é tia dela? Eu sou. Ah, ela me disse, ela me disse que trabalhava aí, era empregada aí da casa. Ah, empregada, mas uma menina tão novinha daquela empregada. É. Ai, tadinho. Ela me disse... Ela me... A senhora sabe que ela me deu? De deu o quê? Eu não posso nem dizer. Ah, então você não pode dizer nem eu. Ela me deu e... E Estefânia deu pra Assis. Assis, deu pra Assis? É. Ah, não conheço, meu senhor. Assis é amigo meu. Se elas dê, eu tô deixando de dar. Eu tô nem aí, é delas. É as dão o que elas quiser. Ah, é? É, é por mim. Então pronto. Então deixa eu falar com elas, porque a gente quer combinar pra sair hoje. Não, tu faz assim. Você passa aqui, conversa com elas pessoalmente, que aí eu já fico conhecendo você. Os namorados, os namorados das meninas hoje. Não, eu não quero conhecer a senhora, não. Eu só quero elas mesmo. A senhora, não. Ah, então, meu senhor, não posso fazer nada com o senhor. Não posso também deixar elas conversar com o senhor, não. Quem gosta de ver é reumatismo. Viu? É sua avó. Ei. Eu não sou velha, não. A senhora é velha e chata e... Ai, que coisa, senhor. Que velha mais desbocada. Ah, não. A senhora é uma velha muito desbocada, viu? Eu sou uma velha muito gostosa. Velha é nada. Ei, gostosa. Eu vou ver a velha mais desbocada. Ai, meu Deus do céu. Hein? Ô, meu senhor, por que que você não passa aqui e conversa com ela? Não, eu quero falar com ela pro telefone. A senhora não quer deixar? Não, não posso deixar ela falar com o estranho, não. Nem estranho, não. Ei. É deus. Eu sou o namorado de Estelita. Estelita me deu. Ela deu? Te deu o quê? Eu quero falar com ela. Ah, Estelita, você quer falar com ele? Vem cá, Estelita, falar com ele. Vem. Vem cá, Estelita. Eu só queria lhe perguntar a coisa. A senhora tem hemorróida? Ai, mas que homem desbocado é? Não, não é de... Não é esse homem, não. É trote. Eu só quero saber se a senhora tem hemorróida. Ô, meu senhor, quem deu o meu telefone pro senhor, hein? Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hum? A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro. É Tony dos couro que tá falando aqui, dona Estela. Ah, meu senhor, mas quem deu o meu telefone? Foi Estelita e Estelita que mandaram ligar pra senhora. Mentira, Estelita não ligou pro senhor, não? Mentira, gente, Estelita... Foi Estelita que Estelita mandou uma pegadinha aqui pra madrinha. Aí disse, ó, já perrei ela. Ai, meu Deus do céu, Estelita... A Estefane mora comigo, tá pra escola. E a Estelita já morou comigo, mas tá na casa da mãe dela em Nova Carapina. Foi, foi. E elas duas mandaram a perrear a senhora, viu? Ai, que coisa. Meu marido aqui, sei lá, meu marido aqui é... Desculpa a brincadeira. Eu vou lá, ó, eu não. Desculpa a brincadeira aí que Estelita não deu. Ela deu, foi um abraço na gente aqui, tá certo? Um abraço grande pra senhora. Desculpa a brincadeira aí. Um abraço grande pra senhora e pra quem ele for da família, viu? Aí, vou pra você. Um abraço pra você também. Até mais, Janicello. Eita, rapaz, que desmantele pesada a pegadinha dos coros. E nós arregaçando os cadastrinhas voando aqui. E nós vai ligar pra Gerlani, rapaz. É, Gerlani. Fábio mandou a pegadinha de sol, então. Ligue pra ela e chame ela de Big Bolão. Pra tu ver que é uma mulher braba. Liga pra tu ver. Então, vamos ligar pra Gerlani Big Bolão. Vai, liga, liga. Alô. Alô, Gerlani? Oi. Tudo bem, Gerlani? Tudo, quem tá falando? Rafael. É porque eu tô querendo saber o quanto é que você tá cobrando. Porque a gente tá organizando a festa, sabe? De aniversário, né? E tá precisando saber o preço. Meu filho, aqui não tem nenhuma festa não, tá bom? Não, Gerlani. Ô, Gerlani. Hum. Peraí, o preço das bolas. Você não é Big Bolão? Big Bolão é sua mãe, seu safado. Ô, Big Bolão. Peraí, eu só tô querendo saber o preço. Big Bolão é sua mãe, seu safado. As bolas cheias ou as bolas secas que vai? Rá, safado. Hein, Big Bolão. Big Bolão, qual é o preço? Big Bolão é sua mãe. Ô, Big Bolão. Peraí, eu só... Faça isso não, eu tô ligando pra saber o preço. Tô comprando um negócio a você. E você me destratando. Você não tem o que fazer, não? Bota o preço, Big Bolão. Bota o preço que eu compro. Big Bolão é sua mãe, não tá falei? Peraí, Big Bolão. Bota o preço. Big Bolão é sua mãe. Big Bolão. Big Bolão é aquele bolão grandão ou é aquele chiclete? Cala a boca. Ei, é aquele chiclete, é Big Bolão. Não, já colou as beiradas com chiclete, Big Bolão? Rapaz, Big Bolão. Olha só que é apelido da mulher. Gerlândia. Tá bom, não vamos ligar mais não. Aí parou, porque pode ser que ela fique braba, né? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, como é que pode? Essa menina gosta demais de APRA. Então, vai, liga de novo pra Big Bolão, vai. Alô? Big Bolão. Big Bolão é sua mãe. Ei, respeita aí, eu só tô querendo comprar as bolas pro aniversário. Você acha bola em bebelaria, né? Minha casa é nosso, safado. Big Bolão. Big Bolão é sua mãe, safado. Respeita aí, minha mãe, Big Bolão. Big Bolão é sua mãe. Ei, não faça assim, não. Vai pra... Pariu, rapaz. Ô, Big Bolão, respeite. Big Bolão é sua mãe, capeta. Eu quero estourar o Big Bolão. Eita, rapaz. Tá bom, tá bom. Agora parou, parou. Vamos ligar mais não pra Big Bolão. Ai, liga, liga, vai, liga. Não, não tem jeito, não. Vocês gostam mesmo de APRA. Agora, minha mãe é que sofre nesses negócios. Rapaz, é de lascar. Então, vai, liga. Vai, deixa pro coitado da minha mãe se lascar. Alô. Big Bolão. Big Bolão é sua mãe, safado. Ei, Big Bolão. Peraí, Big Bolão. Eu só queria dizer um negócio a tu. Não é assim, não. Deixa tu ser brabo. Por que você fica brabo se a gente chamar você de Big Bolão? Porque Big Bolão é sua mãe. Você respeita a minha mãe, Jarlane. Peraí. Você acabou de participar da pegadinha dos couro. É o nome dos couro que tá falando aqui, Big Bolão. Não fique brabo, não. Peraí. Peraí, Big Bolão. Por que tu tá brabo assim, Jarlane? Porque eu não gosto que me chamem de Big Bolão. Sabe quem mandou ligar pra tu? Ah. Foi Fábio. Ah, mas eu pego ele. Ele é o que teu? Meu tio. É seu tio, é? É. Ah, vimareta. Desculpa a brincadeira aí, minha filha. Ah, tá bom. Viu? Um abraço aí pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, rapaz. Que desmantelho pesado. A pegadinha dos couro. E nós arregaçando aqui. Os cadastro da voando. Não tem mais um inteiro. E nós vai ligar aqui pra Maria. Maria Ormi, rapaz. É, Maria Ormi. O apelido dela é Mexinha. E o filho dela, Jean, Jean Lucas. Olha só. Mandou uma pegadinha pra mãe. Seca papelinha na mãe. É um negócio de lasgar, viu? Diz que ela fica braba, meu filho. E é grossa, viu? É grossa que só papel de enrolar prego. Vamos ligar pra Maria Ormi. Mexinha. Vai, liga, liga. Alô. Quem está falando? Alô. Quem está falando, por favor? Você gostaria de falar com quem? Peraí, é da casa de Maria? É. Ela que está falando? É. É Maria, né? É. Maria, é... Tudo bem? Tudo bem. Você não sabe quem está falando? Não, quem está falando? É Luciano. Luciano de onde? E vale encantado. Eu não conheço nem o Luciano, não. Você não conhece, não, Maria? Não. Mas Maria... Será que não é essa Maria? Não, não conheço o Luciano, não. Será que eu estou ligando pra casa da Maria errada? Às vezes, sim. Não, meu... Peraí. Você... Você é mexinha? Mexinha é a p***, pariu? Não, peraí. Maria é mexinha, não é você? Mexinha é a p*** que pariu a sua avó, tá? Mas mexinha... Eita! Rapaz, eita mexinha braba, viu, meu filho? É ela mesmo, rapaz. Vamos ligar mais uma coisinha, minha filha? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, então liga, Cunha. Liga de novo. Vai, liga. Alô. Ô, mexinha, peraí. Mexinha é a avó da sua tia. Eu acertei, hein, mexinha. Mexinha. Mexinha é a avó da sua tia. Eita, cara, moleque. Tá bom, não vamos ligar mais não. Agora parou mesmo, viu? Ai, liga. Vai, Tonho. Não, vocês não têm jeito não. Então vai, homem. Liga de novo. Agunha, rapaz. Vai. Alô. Peraí, Maria. Vamos organizar. Você não é mexinha, não? Mexinha é a sua mãe. Não, eu não liguei pra casa certa, não. Você... Não. Peraí. Não, aqui não tem ninguém com esse nome. É mexinha. Mexinha é a sua mãe. Mas você ficou só mexendo, mexinha. Quando eu tava aí, você ficou mexendo em riba, deu? Ó, você vai a p*** que pariu. Mas, mexinha... Vai a p*** que te pariu. Respeita a minha mãe. Não respeito, não, porque você não tá ligando pra minha casa uma hora dessa, tá? Mas, mexinha, eu só queria... Pra falar, abobrinha, você vai pro inferno. Eu só queria... Se você não tiver outro lugar pra ir, você vai pro inferno. Peraí, mexinha, eu só queria... P*** que pariu. Você mexendo em riba, deu. Mexinha da sua avó. Peraí, mexinha. O homem mexinha é um veneno, rapaz. O homem é braba, viu? Tá bom, não vamos ligar mais não, que mexinha é braba, viu? Ai, liga, vai. Mas vocês gostam demais de APRA, então vai, homem. Liga de novo pra mexinha, vai, liga. Alô? Já que você não quer mexer, por que você não dá só uma remexida? Ó, você vai remexer na p*** de pariu. Se você não tem mulher, vai procurar uma mulher pra você, tá? Mas, Maria, eu tô... Porque, ó, você não vem me encher o saco, não, tá? Mas, Maria... Quem é o marido de mexinha? Será que o marido de mexinha aguenta essa zoada toda? Tá bom, agora a Ramo parou. Parou mesmo a pegadinha, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Ai, vocês gostam demais. Como é que pode? Eu mesmo, por eu não ligar mais não, porque eu não gosto de APRA aos outros. Mas vocês gostam. Então vai. Acunha. Liga de novo, vai. A cobrar não, aí é de lascar, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Mexinha? Você não tem o que fazer, não? Ligar, cobrar pra minha casa pra poder falar mexinha comigo. Vai por cima, meu diabo, capeta. Acabou o cartão. Vai por cima, vai por cima, te carrega. O cartão acabou, mãe. Rapaz, aí ela fica brava demais, homem. Tá bom, mãe. A mulher é mais grossa, meu filho. Sabe de quê? Do que aquele papel de enrola-prego. É um veneno. Vamos ligar mais não, tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Não, não tem jeito pra você, não. Vocês gostam mesmo de ver o povo aperreado, né? Como é que pode, rapaz? Então vai, liga de novo, Acunha, liga. Ô, meu filho, você não tem o que fazer, não, hein? Não, eu só queria saber se a mexinha é de remexer. Mexinha, p*** de pariu, já falei com você? Ou é aquela mexinha que tem na perna, assim, ou no braço? Não, não tem mexinho em lugar nenhum, não. A mexinha tá no centro rabo. Ei, a mexinha fica onde, hein? Ó, eu vou ligar pra delegacia e vou pegar, e vou ligar pra lá, pra telemar, vou pedir o número de quem tá ligando pra minha casa. Mas, peraí. Pra me atentar uma hora dessa. Mas, peraí, deixa eu dizer, não é assim não. Você vai ligar pra delegacia pra fazer o quê? Pra falar que você tá ligando pra minha casa na hora dessa, você tá aí brincando comigo, sô? Não, não é assim não. Sabe por quê? Porque, olha bem, eu só tô ligando pra ver se você é a Maria, que eu sei mesmo, que eu conheço. Ah. Você não é Maria Mexinha? Maria Mexinha é a mãe que te pariu, tá? Vai pro inferno, desgraçado. Peraí, Mexinha, eu vou... Mexinha, sua tia, a sua avó, sua madrinha, sua mãe, seu pai, tudo é mexinha. Mas não escolha mais não. Você pode me torrar o saco, que na hora que meu esposo chegar aqui, tá? Você vai me pagar, hein? É Mexinho ou é ele? Mexinha é a sua avó. Não, peraí. Você vai pro prefundo dos infernos. Maria, Maria. Rapaz, a mulher não deixou nem de nós falar, rapaz. Ela fica braba demais. Tá bom, vamos ligar mais não. Ai, liga, vai, Tonho. Vai, então liga. A Cunha, liga de novo, que agora quem quer falar sou eu. Agora quem ficou brabo foi eu. Alô. Maria, peraí. Eu tenho mais o que fazer. Mas peraí, só... Para de me torrar o saco, eu cheguei e tô cansada. Eu vou parar, sabe o quê? Você não trabalha, não? Eu tô trabalhando. Você tá trabalhando fazendo inferno na vida dos outros? É isso mesmo que eu faço. Ah, então você vai pro prefundo dos infernos, tá? Não, não, peraí. Sabe o que é? Ah. É o seguinte. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tonho dos coros que tá falando aqui, Maria. Peraí, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Por que que você não falou? Sabe quem foi que mandou eu ligar pra tu? Quem foi? Foi o Jean. Ó, mas na hora que chegar, pode estar na certeza que vou dar na cara dele. Vou dar na cara dele, viu? É teu filho, é? É meu filho. Não vale nada. Ele foi pra igreja? Que dia que ele ligou pra você? Mandou a PRA a você, Maria. Desculpa a brincadeira aí, minha filha. Ai, desculpa, peço eu. Que vergonha, que lixo. Ai, desculpa, tá? Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, minha filha? Muito obrigada. Muito obrigada. I-há! Pegadinha? Ai, dos coros. Eita, rapaz, que desmanteio pesado, meu filho, a pegadinha dos coros. E nós arregaçando tudo. Ó, o cadastro bom danado. Ó, o negócio. E ó, vamos ligar pra Tereza. É, Tereza é o seguinte, rapaz. O neto dela mandou uma pegadinha aqui, Jair, disse, ó, ligue pra minha avó e chame ela de trambiqueira. Diga que ela tá devendo pra tu ver uma mulher braba. Liga aí, Tonho, a Cunha. Mas quem vai ligar não sou eu, não. Quem vai ligar é o Edu Penigui. Edu Penigui. Ô, Tonho, muito obrigado mais uma vez. Um abraço pro meu amigo Reginaldo. É, vou aproveitar aqui pra fazer o jabá, né? Então tá bom, vamos lá ligar. Liga aí, vamos pra Tereza. Alô? Alô, por favor, a Tereza? O meu filho. Oi. Você quer com ela? Eu não sou seu filho, pra começar. Eu quero falar com a Tereza. Mas você conhece ela de onde? Meu amigo, eu quero falar com ela, não é com você. Por favor, me chame ela aí. Alô? Alô, Tereza? É. Tudo bem? Tudo. Dona Tereza, eu estou ligando pra resolver um detalhe aqui. Ah. Eu, 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 meu nome é Carlos. Hum. Eu sou advogado do Moacir. Hum. E ele me deu... Cuda, Marcos. É advogado de quê? Eu sou advogado do Moacir. Moacir? É, Moacir. Que Moacir? Não, ele me deu uma promissória aqui assinada pela senhora e me pediu pra ligar pra fazer essa cobrança, né? Ah. E eu tenho um escritório de cobrança. Ah. E ele me pediu pra fazer essa cobrança. Ele disse que, inclusive, faz qualquer acordo com a senhora, não tem problema algum. Hum. Ele só queria resolver isso porque não dava mais pra continuar, né? Com esse débito. A senhora já deve a ele há mais de dois anos. E ele disse que queria resolver com a senhora. Mas é o que isso aí? É o de quê? Esse ano ele disse que queria resolver de qualquer forma. Mas é o que isso? Não, ele disse que vendeu a senhora os eletrodomésticos, um fogão, uma... Eu, hein? É. Ele falou que vendeu aí uns eletrodomésticos. Eu não sei disso, não. Mas olha, a promissória da senhora... Hum. Eu tô aqui com a promissória assinada pela senhora. Ela tá... O valor da promissória... Hum. É de seiscentos e trinta reais. Hum. Mas tem os juros desses dois anos, né? Hum. E eu tenho os meus honorários também. E eu só queria era resolver com a senhora pra gente entrar num acordo. A gente divide isso aí. Ah, não conheço o Moacir, não. Nem conheço o Moacir, nem comprei nada, não devo nada, graças a Deus. Hã? Não devo nada, não comprei nada, não devo em dó nenhum. Tu sou advogado e trabalha nesse setor de cobrança? Hum. Justamente por conta disso. Porque as pessoas que devem, geralmente, não assumem, né? O seu débito. E a gente, geralmente, intitula isso de trambiqueiro, né? As pessoas trambiqueiras. Mas eu tenho certeza que não é o caso da senhora, né? Hum. E a senhora vai resolver com a gente, com toda certeza. Ah, aonde isso? Resolver o quê? Aonde? Mas a senhora tá devendo aqui. Tô nada. Eu tô com a promissória em mãos aqui. Tô nada. A senhora tá devendo seiscentos e trinta reais. Aham, nada disso. Eu só queria era resolver esse problema. Que nada, resolver nada, não devo nada como resolver o quê? Então a senhora vai continuar como trambiqueira? Peço como quiser. Hein? Pense como eu quiser, porque eu não tô devendo nada a ninguém. Olha, então a gente vai, inclusive, incluir o nome da senhora do SPC, tá certo? Aham, tá. Pode fazer isso. Vamos. Quero ver se vou achar meu nome lá. Hein? Eu quero ver se vou achar meu nome lá em SPC em lugar nenhum. Não, a partir de amanhã já estará do SPC o seu nome. Aham, tá. Disponível pra senhora não ter direito mais de comprar em lugar nenhum. Aham, não tem nada, né? Porque caloteiro, trambiqueiro tem que estar nesse lugar, entendeu? As pessoas... Pois é. Quis saber que o lado de Moacir é onde que é isso? Hein? Eu, hein? A senhora comprou e não quer pagar. Aí agora tá... Aham, não comprei e quer pagar, né? Tá. Isso é negócio de gente trambiqueiro. Meu filho, eu sou da salaia não, tá? A senhora é trambiqueira. Te digo. Isso é negócio de gente trambiqueiro. Olha aí, Tonho. Já desligou? Tá brava? Rapaz, esse pessoal honesto é de lascar, viu? O caba de que é trambiqueiro, eles ficam bravos demais. Mas não vamos ligar mais não, né? Tá bom? Parou? Ai, liga, liga, vai, liga. Tem jeito não, viu? Vocês gostam de APRA mesmo, então vai, é do Acunha, miséria. Liga de novo, vai, vai, vai. Pode falar? Me chama a Dona Tereza, por favor. Hein? Me chama a Dona Tereza aí. Olha, meu cara, meu nome é Marlon Luiz Pereira. Eu sou esposo da Tereza. Qualquer coisa, se você quiser, você vem aqui e conversa comigo. Como é o seu nome? Marlon Luiz Pereira. Mas o senhor não tá devendo, quem tá devendo é ela. Você, qualquer coisa, você vem aqui, cara. Porque se ela comprou qualquer coisa, ela te deu o endereço dela. Você vem aqui, cara, viu? Então o senhor é trambiqueiro também igual a ela. Papai, lá, filha do a*****. Ei, ei, olha o respeito. Ei, filha do a*****, rapaz. O senhor me respeite. Olhe, peraí. Ô, Tonho, assim não, pra esculhambar comigo? A mulher é mansa, mas o marido é bravo, viu, minha amiga? Ai, filha, Maria. Tá bom, Edu, vamos ligar mais não. Parou, viu? Ai, liga, vai, Tonho. A menina gosta, elas gostam, tá do aperreio demais. Então vai, miséria, liga de novo, vai, Cunha, vai. Alô? É, por gentileza, me chama a Tereza, por favor. Ô, meu amigo, é... Você sabe o sobrenome dela? Meu amigo, me chama a Tereza. Se ela comprou alguma coisa aí na sua loja, já deu o sobrenome, com certeza. Dá pra você falar o sobrenome dela? Meu amigo, eu sou... E o endereço dela? Eu sou advogado, eu quero falar com a Tereza. Rapaz, você já deixou minha avó irritada, você quer deixar minha avó mais irritada ainda? Eu sou advogado, eu gostaria de falar com a Tereza, tá? Eu quero que você se f... pra lá, meu irmão. Olha, olha, respeita, hein? Não, tá certo. Você respeita, tá, moleque? Moleque. Você é o moleque. Moleque é você, meu irmão, fica dando esses trote pra cá, velho. Você é o moleque... Você é bem mais moleque do que eu, sabia? Olha, você... Calma aí. O que é que ele tá falando aí? Calma aí. O que é que seu avô tá falando aí, esse trambiqueiro? Calma aí, calma aí. Espera um pouquinho. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não tem o calma, não. O que é que ele tá falando aí de mim aí? Ah, você já tá... Calma aí, eu vou... O que é que seu avô tá falando aí? Você já tá errado ligando pra cá, velho. Eu tô errado, não. Quem tá errado é seu avô e sua avó, que são trambiqueiros. Trambiqueiros? É, que não pagaram aqui a promissora do Moacir. Que Moacir, velho? Eu quero receber aqui. Eu quero falar com eles. Eu quero falar com eles. Ah, eu vou falar com... Deixa pra lá. Deixa pra eu xingar não, pelo amor de Deus. Olha, me chama aí. Me chama o seu avô ou sua avó aí. Eu não quero negócio com você, que você é um moleque. Como é que é? Você é um moleque. Moleque? É. Ah, eu sou moleque. Você me chama o seu avô ou sua avó aí. Vou chamar ninguém, não. Se quer continuar falando, fala. Mas fala sozinho, meu irmão. Olha, eu sou advogado e eu posso... Pode complicar a vida de vocês, tá? Você pode ser advogado aí nas suas terras, mas aqui em casa, bicho, tá ligado? Então... Tá ligado. Esse negócio de tá ligado, isso é conversa. Isso não é conversa pra pessoa normal, não, rapaz. E? Me chama aí, tua avó ou teu avô. Ah? Quer ver você vir fazer eu chamar ela. Me chama aí, ô boiola. Boiola? Boiola, bicho. Você me chamou de boiola. É, você é boiola. Você tem jeito mesmo, essa sua avózinha. E aí, Tonho? Eita, rapaz, é o neto. Tudo brabo agora na casa. Agora deu uma molestia mesmo, viu? Como é que pode, hein, bicho? Sabe por que disse que a Vera também... Trambiqueira, rapaz? E ela ficou braba assim. É porque esse pessoal honesto é assim mesmo. Não me liga mais não. Agora parou mesmo. Ai, liga. Vai, Tonho. Por eu mesmo não ligava não. Porque eu não odeia perrear os outros. Mas vocês gostam, então vai. Acunha, liga, liga. Alô? Dona Tereza? Quem é que tá falando? Fala aí, pumba. Ei, dona Tereza, peraí, rapaz. Quê? Calma aí. A senhora vai pagar a promissória ou não vai? Vai pagar a promissória ou não soco no seu nariz se eu te conhecer, seu pirado. Ei, ei, dona Tereza. Peraí, a senhora é trambiqueira mesmo, né? Não quer pagar as contas direito. Ô, dona Tereza, peraí. A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tonho dos coros que tá falando aqui, dona Tereza. Ô, pila da mãe, peraí. A senhora não deva ninguém, não. Peraí. Eu sei que eu não devo, né? Eu fiquei nervosa. Deus que me livre. A senhora não ficou, não. Mas seu marido... Ah, mas ficou nervoso, gente. Olha, desculpa a brincadeira aí. Foi Jailson que mandou fazer essa brincadeira com a senhora, viu? Ah, foi, né? Foi. Que vergonha também. Jailson é o que da senhora, né? É meu neto. Ô, rapaz, desculpa a brincadeira aí, viu? Um abraço. É por isso que a mãe dele falou ali pra me se ligar de novo. Tá vendo? Um abraço pra senhora aí, pra quem ele for da família, viu? Eita, rapaz, que desmantelho pesado é a pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastros aqui. É tudo voando, meu filho. Não tem mais um cadastro inteiro. E nós vai ligar pra Angelina. Pra Angelina nega. Patachó com o apelido dela. Foi Gildo que mandou a pegadinha aqui. Aí nós vai ligar pra Patachó. É cada apelido da mulher. Vai lá, macho. Aí liga aí a cunha pra Patachó. Vamos lá, peraí a ela, vai. Oi. Alô. Alô. Quem a gente tá falando? Vinícius. Quem é? Eu queria falar com a Angelina. Janine? É, com a Angelina, com o nega. Ah, peraí um pouquinho. Quem é? É Anderson. Peraí. Oi. Alô. Angelina? Oi. É Anderson, tudo bem? Quem é? É Anderson. Tudo legal? Anderson? É. De onde? Eu moro aqui em Ferrosa. É porque eu tô ligando pra você. Porque eu queria saber como é que fica, né? Ah. Assim, quando tá nos dias assim, como é que fica? O que, rapaz? Hein? Não, Angelina, é porque eu tô fazendo uma pesquisa pra saber como é que fica a situação, né? Assim, quando... Quando a pata tá choca, como é que fica? Abacado c... Pata choca, peraí. Eu só quero saber como é que fica quando tá choca, pata choca. É que eu tô no seu peru. É o quê, pata choca? Eu tô no seu peru. Ei, pata choca, respeita aí. Claro. Ei, pata choca, assim não. Ah. Não vai falar essas coisas não, pata choca. Tá. Pata choca. Ah. Quando... Aí tu senta em cima pra chocar. Vai tomar no c... Ah, pata choca, você senta em cima, pata choca. Que do c... Seu. Aí senta? Uhum. Ah, bom, e senta, pata choca. Era isso mesmo que eu queria saber. Uhum. Se você sentava, pata choca. É. Agora não presta não, porque pode ser que os ovos choquem, né? É, tá. O seu choco tá seco aí, ó. Ei, pata choca, será que choca os ovos, hein? Seca tudo. Fica tudo chocado? Seca. E é, pata choca? É. Você já chocou muito os ovos? Chocou. Ei, pata choca, aqui não. Não, não me lembro, não, de você ter. Não, né? Não me lembro você aqui, não, pata choca. É, pata choca. Pata choca? Rapaz, Angelina, fica braba, nega. Vamos ligar mais não. Tá bom, tá bom, tá bom. Parou. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, vocês são deslascados, viu? Como é que podem? Então vai, liga a cunha pra Angelina, vai. Alô? Ei, quem tá falando? Sou eu. Pata choca? É tu, pata choca? Pra casa do c... Ô, pata choca, peraí. Você me conhece, seu diato? Não, peraí, nega, eu não conheço. Você, você não já chocou aqui? Choquei no seu c... Ei, não, aí não, nega, peraí. Ah. Nesse canto aí não, você chocou no outro canto. Tá. Você tá lembrado que você chocou, não foi, nega? Aham. Não foi, pata choca? Tá. Pata choca? Eu só queria que você vinha chocar de novo, pata choca. É a sua mãe que vai chocar você. Ei, pata choca, venha chocar, cheiro. É a sua mãe e seu pai, seu corno. Ei, pata choca, você já chocou muito os ovos na sua vida? Já, não sou o c... E como, quando você vai chocar os 60 em riba, é? Você não se desocou. Aí, pois é nesse canto mesmo, né, pata choca? É. Aí os 60, aí os ovos chocam, né? Choca, não sou o c... Ei, pata choca, peraí, você é muito desbocada, pata choca. Aham. Não faz assim, não. Você me conhece? Eu conheço você, nega. Conheço nada. Peraí, pata choca, a gente não se conhece, você já chocou meus ovos e tudo. Joguei no c... Ei, não, pata choca, assim não. Eu vou desligar, hein. Ei, você já chocou, você já chocou do louco? Já. Hein? Já no seu abo. Já o dele? No seu. No dele foi, é. Eu sei, eu já era desconfiado que ele era meio boiola mesmo. Uhum. Igual você. Hein? Igual você. É, agora me diga uma coisa, pata choca, você já chocou desse boiolinha que tem aí? Choquei de sua mãe. Tem um boiolinha aí, não tem? Aqui não, quem disse você? Atendeu o telefone aí da minha boiola, não? Você, você. Pata choca, peraí. Não faça assim, não. Não, pata choca. Não, vou desligar. Não desligue não, pata choca. Chama um boiolinha pra eu falar com ele aí, pra ver se ele choca. Eu vou você pedir. Ele falou que eu não gosto de viado, não. Não, ei, peraí. Falou. Então ele não gosta dele mesmo, né? Não, você que é viado. Ei, já vi que ele não gosta dele mesmo, pata choca. Você é viado, rapaz. Ei, pata choca, respeita aí. Você é viado, chama os outros viados? Ei, ei, não chamei ninguém de viado, não. Chamei de boiola. Então, você é boiola. Pata choca, peraí. Você... Olha, não fique braba não, viu, nega, pata choca. Vou desligar. Não desligue não. Ah. Sabe por quê? Ah. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem a gente tá falando aqui é Tonho dos Coros, nega. Ah, é, né? É, rapaz. Ah. Desculpa a brincadeira aí, nega. Tá bom, meu amigo. Não fique braba não. Foi Gildo que mandou fazer essa brincadeira com tu. Ah, é, né? É, Gildo é o que teu? É filho. É teu filho, pois foi ele que mandou a perdi a tua. Ele é boiola. É ele que é boiola, rapaz. Foi ele que atendeu, foi? Hum. Foi ele? Não, ele mora aqui não. Ah, pois tá certo. Pois, ei, um abraço pra tu, viu? Ou você também, desculpa. E pra quem ele for da família, viu, nega? Tá bom. Você não é pata choca não, viu? Tá bom, você também não é não, desculpa. Tá bem, ó. Eita, rapaz, o desmanteiro tá grande aqui na pegadinha dos coros e não é arregaçando os cadastroninhos. Vamos ligar pra Neuza, rapaz. Neuza é o seguinte, mandaram aqui a pegadinha. Eu acho que é o neto dela ou é o filho aqui, é o Wegner, não, deve ser o Wegner, né? É, aqui um W é da Wegner, o Wegner, o Wegner. Nós vamos ligar pra Neuza e o apelido dela é Neuzão. Se chamar ela fica um veneno. Aí nós vamos chamar, vamos lá, liga aí a cunha pra Neuza. Vamos, Neuzão, vai, liga, liga, liga. Alô. Alô, quem a gente tá falando? É da casa dona Neuza. É, eu queria falar com Neuza, é ela? Aham. Ei, Neuza, tudo legal? Tudo bem, quem é? É Luiz. Luiz? É, tudo bem? Tudo bem, mas Luiz de onde? Eu moro em Porto Canoa. Aham. Aí eu tô ligando porque... Você não tá lembrado de mim, não? Não, ué. Mas, Neuza, peraí, você... Como é que você esqueceu de mim assim, ligeiro, desse jeito? Aham. Mas, peraí, Neuza, eu lhe chamava de Neuzão, você gostava. Eu, hein, Neuzão? É, era, eu dizia, mas, Neuzão, meu amor, chega aqui. Aí você ia chegando devagarzinho e eu, vamos, Neuzão. E você, me chame de Neuzão, me chame, meu negão. Vai tomar, vai tomar no seu... Ei, Neuzão, peraí. Rapaz, Neuzão é brava, meu amigo, não brinque não, viu? Vamos ligar mais não. Aí, agora não, agora que ela pegou a água, nós não ligamos mais não, que rapaz não aperrear a coitada, né? Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês gostam de aperrear os outros demais, então vai, ó, minha cunha, liga de novo. Vai lá. Por favor, eu queria falar com Neuza. Ô, eu queria falar com Neuza, o que você vai ver com a Neuza? Ei, quem tá falando? Tá falando que é a esposa dela, por quê? Não, eu quero falar com o Neuzão, rapaz, é Luiz aqui, eu quero falar com o Neuzão. Neuzão, c******. Ei, eu não quero negócio com você, não, meu negócio é com o Neuzão. Você fica com a Neuza, p****. Não é da sua conta, você... Ah, vai se f******. Ei, ei, respeita aí, peraí. Ué, tomara do céu do seu c******. Ei, ei, não é assim não, você tem que ter respeito que você não sabe nem quem eu sou, viu? Você me respeite. Ei, as pessoas não sabem falar o que tá falando, p****. Peraí, você vai me irrespeitando que você não sabe nem, rapaz, eu sou, eu tenho amizade com o Neuzão, rapaz. Tem amizade com o Neuzão, p****? Não é da sua conta, só é meu negócio, é só eu e o Neuzão. Ah, vai se f******, p****. Ei, peraí, ei. Agora o marido pegou a também, deu a muleja, pronto, Neuzão e o marido tudo brabo com a muleja. Tá bom, tá bom, parou, parou. Ai, liga, vai. Como é que pode? Ah, p****, vocês gostam demais de aperriar os outros. Por eu mesmo não ligar mais não, porque eu não gosto de aperriar os outros mesmo. Mas já que vocês querem, então vai, já cunha. Liga de novo, vamos aperriar a Neuzão, vai, vai. Alô? Ô, Neuzão. A p**** que pariu. Ei, peraí, Neuzão, peraí, não é assim não. Neuzão é a p**** que pariu. Ei, Neuzão, olha, olha, peraí, você se comporta, viu? Se comporta é a p**** que pariu. Neuzão, você se comporta, eu tô ligando pra você. Sapatão é a sua mãe. Ei, peraí, Neuzão. É a sua mãe mesmo que é sapatão. Eu não chamei você de sapatão aqui. É, mas se vai me chamar de Neuzão, que Neuzão, o quê? Peraí, Neuzão, não chamei não, quem chamou foi você, Neuzão. Ah, tá, vai, se... Ei, Neuzão, quem vai... Ei, peraí. Rapaz, é brabo, viu? É um veneno, essa. Se o caba tiver coragem de fazer uma pegadinha perto dela, ela dá na cara de um, viu? Mas ninguém vai ligar mais não. Agora nós vamos parar por aqui mesmo. Ai, Tonho, liga, vai, liga. Vocês gostam de ligar demais pros outros pra perrear. Por eu mesmo parar por aqui, que eu não gosto de perrear os outros. Mas já que vocês gostam, então vai, liga, cunha, vai. Alô? Neuzão? Vai tomar no seu... Neuzão, peraí, devagar. Ó, ó, o respeito. Eu também quero que você respeite, que você não tá me respeitando, não. Eu sou a família, rapaz. Olha, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho o filho do Hugo Josimar, eu tenho cinco netos, tá? E eu tô desrespeitando você, eu só chamei você de Neuzão. Neuzão é a p*** e você é um viado. Ei, não, Neuzão, peraí. Neuzão, seu p***. Peraí, Neuzão, devagar, rapaz. Eu só tô ligando pra tu pra dizer que tu acabou de participar da pegadinha dos c***s. É tu e um dos c***s, Neuzão. O que é essa desgraça aí? Ô, Neuzão, sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Foi, foi, é... Foi o Wagner. Desculpa a brincadeira aí, viu, Neuzão? Não, mas Neuzão não vai tomar no seu c***s. Neuzinha, Neuzinha. Me respeita, eu tenho família, rapaz. Ô, Neuza, desculpa a brincadeira, Neuza, desculpa, meu amor. Eu tenho família, eu tenho família. Tá certo, mas eu não falei mal de você não, só chamei você de Neuzão. Foi um abraço pra tu e pra aquele f*** da família, viu, minha filha? E pra você também, eu te merei. Eu te dou um abraço. Pegadinha aí dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado a pegadinha dos couros. E nós botando aqui no rádio das meninas, tudinho arregaçando tudo, meu filho. E nós vai ligar pra Ana Paula. Ana Paula é a mulher de Zé Maria, olha só. Zé Maria, Ana Paula tem um ciúme de Zé Maria, da mulher. E Fernanda mandou uma pegadinha pra ela. Diz, olha, liga e tome pra casa de Ana Paula. E diga que agora não bota você não, bota Iramil, boiola e tudo. Porque ela tem um ciúme de Zé Maria de lascar. Então quem vai ligar é ele ou ela, né? Que não é um, que não é dez, que não é cem, que é simplesmente mil. Iramil. Oi, gente. Ai, que maravilha. Eu, Iramil, quase mulher com muita positividade. Que delícia. Vamos lá, vamos ligar, liga. Oi. Alô? Quer falar com quem? Com Zé Maria. Quem é? É a Carla, quem é você? Você é o quê dele? Ai, querida, eu que pergunto, você é o quê dele? Que putada é essa? É o quê? Você é um viado ou é o quê? Olha, respeita, tá? Você é o quê dele? Olha, meu amor, só interessa a mim e a ele, tá? Alguma coisa. Só eu e Zé Maria, a gente que sabe, você não tem nada a ver com isso, tá legal? Mas por que você não vem aqui? Quem é você? Vem aqui, eu sou a esposa dele. É a esposa, querida, ele não gosta de você, tá legal? Tá, ele já me falou. O quê que ele falou pra você? Que você atrapalha a vida dele, tá? Que você atrapalha a vida dele? É. Você é um travesti. Olha, respeita. Eu sou um travesti. Vem cá na minha porta se você for mulher. Ai, eu sou muito mulher, querida. Então vem cá se você for mulher. Ai, eu quero a Zé Maria, não é você. E quem te deu o número daqui? Ai, foi ele, pra eu ligar pra ele, tá? Seu travesti. Olha, respeita, tá? Então vem cá, seu travesti. Olha, respeita. Horrorosa. Alô? Zé, meu amor. Que negócio é esse? Ó, Zé, Carla, meu lindo. É o Marcelo que tá fazendo isso. Ai, Zé. É o Marcelo. Que Marcelo, Zé, né? Cala, meu lindo. Olha o que você quer no bambu da moeda. É o travesti. Alô? Por que você tomou o telefone do Zé? Porque você é uma p***, sua vagabunda. Ó, você cuidado, sua piranha. Quem tá falando aqui é a sogra de Zé Maria. Você faz favor de não ligar mais aqui pra casa, não, viu? Horrorosa. Eu quero falar... Sua piranha, sua p***, sua vagabunda. Você respeita, então? Você respeita o quê, sua cachorra, sua vagabunda? Sua velha coroca. É a p*** da sua mãe, sua vagabunda, sua safada. Quero falar com o Zé. Você vem aqui em casa, sua vagabunda. Olha o... Olha só o que eu vou fazer com você, sua safada. E você cuidado, hein? Vocês duas são horrorosas. Você é uma racha horrorosa. Você cuidado comigo, hein? Você é um travestio. Você é um vagabundo. Uma p***. Você é uma velha coroca. Você é uma velha coroca. Você cuidado que eu vou dar parte no fórum de você, viu? Você é uma velha coroca. Ó, você tá fazendo minha filha sofrer, sua vagabunda. Ah! Fê cuidado comigo, hein? O meu negócio é coisa... Ai, sai daí, horrorosa. Sai daí, sua piranha, sua p***, vagabunda. Eita! Ai, que loucura, Antônio! Vai, meu amigo. Vai aí, meu filho. Aí a família é brava, viu? Tá bom, não vamos ligar mais não, que a família é brava demais, né? Ai, liga, vai. Ai, menina gosta demais de APRA. Por eu mesmo não ligava, não. Se fosse eu, não ia ligar mais não. Mas é ira mil. Então, a cunha, miséria. Vai lá, avaiola, velho, vai. Alô? Por favor, me chama o José Maria, tá? O que você quer falar com o José Maria, minha senhora? Olha, não é da sua comba. É sim, porque eu sou cunhada dele. Ah, e agora já tem a cunhada na jogada? Alô? Eu quero falar com o José Maria, por favor. O que você quer falar com o José Maria, rapaz? Olha, é só uma coisa, um assunto meu e dele, tá? Ó, você cuidado, que eu vou dar parte de você no fórum, hein? Se você continuar ligando aqui pra minha casa. Essa velha coroca de novo? Vai tomar no seu... Ai! Sua vagabunda. Vagabunda é você! Ai, que loucura, Tonho! É tudo brabo, Irami. Tá bom, tá bom. Parou, parou! Ai, liga, liga, vai, liga. Como é que pode, rapaz? Vocês gostam demais, mulherada, de ligar pra esse pessoal pra PRA. Então, Raio, me liga de novo pra PRA. A família do José Maria, pelo amor de Deus. Alô? Por favor, me chama o Zé. Aqui não tem Zé, não. Olha, me chama o Zé, horrorosa. Mas se você me visse, você ia me falar que linda que eu sou. Você é horrorosa, tá? Ah, você sendo boiola, se você me visse, ia falar, Ê, mulherão, hein? Olha, boiola não, tá, querida? Eu sou quase mulher, você me respeita. Menina, você é menina, desculpa. Ai, mas o seu marido adorou, tá? Não, ele é meu marido, não. Ele é o que, seu? É meu cunhado. Ih, minha irmã tá dando ele de graça, quer ele pra você? E o que é que você tem a ver com isso? Você quer ele pra você? O que é que você tem a ver com isso? Ela tá dando ele de graça. Ah, eu quero falar com ele, tá? Ih, ele não se encontra, não. Ele tá amando agora, ela. Ai, como é seu nome? Meu nome é Linda e Maravilhosa. Pra você, só. Como é o seu nome? Linda e Maravilhosa. Ai, você é muito horrorosa. Sou nada, sou bonita, minha filha. Deve ser uma beleza. Se você me olhasse no espelho, você ia desistir de ser veado e ia querer virar homem. Ai, Deus me livre, querido. É mesmo, de verdade. Prefiro José, 10 mil vezes. Nossa, se você visse eu, lindo. Pior que eu tenho até, ó, soltou seu xará. Nem falar não sabe, vicieu. Não é vicieu não, se você me visse, querida. Pois é, se você me visse, você ia babar. Você ia babar. O que é que essa velha coroca tá falando aí atrás? Não é velha, não. O que é que essa sua mãe velha coroca está fazendo aí? Imagina. Você tá querendo o quê? Uma p**** nossa? Ai, a do Zé é maravilhosa. Então, você tá querendo ela? Adoro. Vem cá, que nós vamos te dar uma maior grossa. Deixa eu falar com ele, que eu me entendo com ele, tá? Vem cá, não, não toma ele, não. Eu gostei muito da sua voz. Eu quero falar com o Zé. Tenho outro, Zé. Ou com essa horrorosa, essa mulher dele, essa tal de Ana Paula. Nossa, ele é uma gata. Oi. Quem você tá falando? É a Ana Paula. Olha, eu não quero falar com você, quero falar com o Zé Maria. Não, mas você vai falar com você, que é ele. Eu quero ele, claro. Eu vou buscar ele, embrulhar no papel de presente, com você, com você. Ai, que isso, por quê? Olha, eu vou te falar uma coisa. O Zé Maria me adorou. A gente fez amor lindo e maravilhoso, tá? Nossa senhora, hein? Como é que não faz isso comigo? Até que você fez. Você é horrorosa. Tá? Alô? Zé, meu lindo. Oh, gostosa. Olha, Zé. Vem cá me buscar. Zé. Hein? Você, Zé, e a Ana Paula, acabaram de participar comigo, Iramil, e com você. Vem cá, Tonho. Como é que é? Ei, ei, vamos parar, vamos parar a boiola lá, Jair, Iramil. Ô, Zé. Zé. Oi. Ana Paula. Hum. Pera aí. Você e Zé acabaram de participar da pegadinha dos couro. É Tonho dos couro que tá falando aqui, Ana Paula. Quem mandou fazer isso? Desculpa a brincadeira aí, Ana Paula. Desculpa também, mas não faz brincadeira assim que eu não gosto, não. Foi Iramil, o boiola que fez aqui, não foi eu, não. Oi? Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Foi Fernanda. Foi Fernanda, né? Não dá um pau nela aqui agora. Ana Paula, desculpa a brincadeira, minha filha. Tá bom. Viu? Um abraço aí pra tu e pra quem ele for da família, viu? Eita, rapaz, que desmantelo pesado a pegadinha dos couro e nós arregaçando aqui, é tudo da voando, rapaz. Os cadastro tudinho, não tem mais um inteiro. E nós vai ligar aqui pra Juliana, olha só, Lívia e Letícia, doutora Lívia e doutora Letícia, elas são fonadiólogas, é isso mesmo, ensinam a nós falar. Elas querem ensinar eu falar, mas não tem jeito não. Aí nós vai ligar pra Juliana, Juliana tem uma papelaria, certo? E é o seguinte, diz que ela sozinha na papelaria, trabalhando, de vez em quando, quando ela dá a petra, né? Dá a vontade de dar cagadinha e tudo, ela vai lá pro banheiro e fica lá no banheiro de porta aberta e pastorando, vê se chega alguém na papelaria. É muita sacanagem um negócio desse, né? Aí nós vai ligar pra APRA, Juliana. Vamos lá, liga aí a cunha, Juliana Cagona, vai, liga. Alô? Alô? Ô, quem está falando é Juliana? Isso. Ô, Juliana, eu estive hoje na papelaria. Ah? É, só que eu cheguei lá e não tinha ninguém, você estava onde, hein? Eu, eu estava na rua, fazendo serviço de rua. Quem que está falando? É Luiz. Não, porque eu olhei assim na porta e aí não tinha ninguém, aí eu digo, você estava no banheiro? Não. É Luiz, é onde? Não, eu sou seu freguês lá. Ah. Na papelaria. Ah. Porque eu achei que você estava no banheiro cagando, não estava não? Não, não estava não. É, eu pensei que estava porque assim não tinha ninguém, eu nem entrei, sabe? Ah, é Luiz, é onde? Eu moro aqui em Carapina. E como que você fala assim comigo que eu estava cagando no banheiro? Não, é porque o pessoal diz que de vez em quando vai lá e você fica cagando com a porta aberta. Não, não, meu amigo, você está muito enganado. Porque eu sou uma pessoa muito educada, eu jamais fazaria isso. A senhora nunca cagou com a porta aberta, não? Não, nunca caguei, não. A senhora não caga, não? Não, eu cago, você também caga, né? Pois é, todo mundo caga. O buraco que a gente tem atrás é para fazer o quê? É para cagar. Então, pronto. E a senhora também não caga? Eu cago, mas eu cago dentro do meu quarto de porta fechada. Aí nem no banheiro da papelaria a senhora não caga de porta aberta? Não, não, no banheiro da papelaria só é feito para fazer xixi. E mesmo assim de porta fechada. Não, mas o pessoal disse que já viu a senhora cagando lá de porta aberta. É, quem foi essa pessoa? Foi Moacir, ele disse, olha Luiz, de vez em quando assim, quando eu vou lá, ela está cagando lá de porta aberta, que é para ficar pastorando a papelaria. É, ficar pastorando o quê? A papelaria. Ô meu amigo, eu acho que você deve estar muito enganado, entendeu? E eu vou desgar o telefone da sua cara. Não, a senhora cagou ou não cagou de porta aberta? Eu cago como você também caga. Não, eu só quero saber se a senhora está cagando. Entendeu? Você, a gente come, a de noite a gente tem que soltar as fezes. Não, mas a senhora... E a privada é o melhor lugar para soltar. Aí na privada da papelaria a senhora caga de porta aberta? Não, eu cago de porta fechada. Por isso que uma vez eu cheguei lá era uma caatinga de merda tão grande. Olha, você não sabe com quem você está falando. Por quê? Porque você... Eu sou uma pessoa muito educada. Sim, mas estava uma caatinga de merda lá na papelaria. Estava não, você deve estar muito enganado. Estava fedendo a bosta lá, eu entrei e estava... Olha, meu amigo, olha, eu só não mando você tomar naquele lugar. É por quê? É porque eu sou uma pessoa muito educada. A senhora vai mandar eu tomar? Não faça isso não, eu sou seu freguês. Não, eu vou ficar chateada com você, Luiz. Não. Mas por quê, Luiz? Por quê? Cliente nenhum meu reclama de mim. Não, mas eu... Ninguém nunca falou, é a papelaria mais cheirosa que eu conheço no Espírito Santo. Não, mas a senhora caga de vez em quando com a porta aberta. Aí foi que eu fui deduzir porque estava fedendo a merda um dia desse. Não está fedendo não, seu Luiz. É porque a senhora cagou de porta aberta. Não, você está muito enganado, seu Luiz. Olha, eu acabei de sair do banheiro, eu achei que estou suando de raiva. Ai, quando a senhora cagar, cague de porta fechada, pelo menos, viu? Não, eu não vou cagar não, tá, seu Luiz? Não, a... E o senhor diziga que eu vou desgar o telefone na sua cara. Eu só... Porque eu nunca caguei fedendo, não. E a senhora toma perfume? Eu quando tomo vinho, quando eu tomo vinho, eu solto um peito fedoreno. E a senhora toma perfume, é? Não, eu não como perfume, não, mas eu como machixe. Ei, ei, a senhora só... Ó, tchau, hein? Não, pelo amor de Deus, não cague mais de porta aberta na papelaria, não, viu? Ah, meu amigo, eu vou cagar aí na sua casa. Eita, lá em casa não, que a catinga da merda da senhora é muito grande. Eu vou cagar aí na sua casa. Não cague não, pelo amor de Deus. Mas estou te falando, quem vai limpar vai ser você ainda. Eita, mas aí... E olha que eu tenho uma bunda bem gorda. Eu vou dizer uma coisa fácil, com o maior prazer, viu? Tá bom? Para limpar, eu limpo com o maior prazer. Eu estou desligando agora, tchau. Ei, eu limpo, eu limpo. Então tá, tchau. A senhora está barrigona... Rapaz, como é que pode mandar uma pegadinha dessa pra pessoa? A pessoa fica brava mesmo, viu? Mas tá bom, não vamos ligar mais não, porque pode ser que ela fique brava de novo, né? Ai, liga, vai, Tonho. A menina gosta demais de APREAR. Como é que pode, rapaz? Então vai, homi. Ai, liga de novo pra não APREAR a Juliana. Vai, liga. Alô? Você tá cagando? Ah, meu amigo, se eu tô cagando ou não, não é problema seu. Eu tô com a pressão alta, eu tô indo pro hospital agora por causa de você. Ô, Juliana, peraí, não vai não. Sabe por quê? Hã? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couro. É Tony dos couro que tá falando aqui, Juliana. Eu não acredito que você fez isso comigo. Meus clientes tão tudo ouvindo. Ô, Juliana, peraí, desculpa a brincadeira aí, minha filha. Mas, amigo, por que que você faz isso com a gente? Sabe quem foi que mandou ligar pra tu? Hã? Foi doutora Liv e doutora Letícia, suas amigas. Mas as duas são fonodiólogas que trabalham no Dório Silva. No Dório Silva, um hospital muito bom pra elas. Elas, elas não sabem o que que elas tão fazendo. Sabe quem é que caga fedorento aqui na família? Quem é? É a Letícia. A Letícia? É, e eu nem tinha desconfiado que ela tinha passado um trote pra mim desse. Porque ela falou, eu conheci o Tony dos couro, Juliana. O Tony dos couro é lindo. Ele trabalha no Picouí, não sei o que lá. Só que eu não acreditei muito nela. Porque ela conta muita piada assim, entendeu? Ai, minha amiga Juliana, desculpa a brincadeira aí. Não, muito bom. Eu só adoro o seu programa. Foi, tá bom, minha irmã. É um excelente, é um programa que eu ouço, mas só ouço na parte da manhã. Tá certo. Um abraço pra você e pra quem lhe foi da família. E um beijo aí, que sucesso na sua papelaria, viu? Ah, então tá bom. Um abraço pra todos vocês. Um abraço grande, querida. É papelaria e arco-íris, não é isso? Isso, faz a propaganda aí, viu, Tony? E laranjeira, beleza. Um abraço, minha filha. Valeu. Tchau. Eita, rapaz, que desmanteio pesado é a pegadinha dos coros. Eita, nós arregaçando aqui os cadastros. Tinha tudo voando, tem um cadastro inteiro. E nós vai ligar pra Carla. Olha só, minha irmã, desmanteio pesado. Carla, amiga dela, Sônia, mandou uma pegadinha aqui. Aí disse o seguinte, disse, Tony, olha, tu liga pra Carla e chama ela de galinha. Rapaz, ela fica um veneno. Não pode chamar ela de galinha, não, que ela se putesse. Então, vamos ligar, mas quem vai ligar não sou eu, não. Eu tô, assim, tô ficando rico, né? Tô ficando importante. Tô ficando importante, meu filho. É, acaba tá triste que vai ficando importante, assim, feito eu, né? Já trocou o jegue, já tudo. Aí agora quem vai fazer a pegadinha é ele, o desmante lado. Muito obrigado, Tony, muito obrigado. Vamos lá, então, vamos fazer a pegadinha com a Carla. Vamos ligar. Alô? Alô? Oi. Queria falar com a Carla. É, quem gostaria? É um amigo dela. Espera um pouquinho. Oi? É um amigo dela. Mas esse amigo tem nome, não? Quem está falando? É o marido dela. Ah, você é o marido dela? Sou. Eu não sabia que ela era casada, não. Quem está falando? Quem está falando é um amigo dela. Pode falar, amigão, não tem mistério, não. Me desculpe, eu não sabia que a Carla era casada, né? Ela não me falou que era casada. E quem está falando? É melhor não falar, né? Se ela quiser falar o meu nome para você, tudo bem. Mas eu prefiro não falar. E você conheceu ela aonde? Bom, esses detalhes... Como é o seu nome? É Matoso. Matoso? Acho que eu estou todo sem jeito, cara. Desculpa aí, mas eu estou todo sem jeito aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Ah. Não tem nada a ver, não. Está entendendo? O quê? Pô, você é homem e também sou, certo? Certo. Quero saber o que está acontecendo. Bom, meu irmão, eu nem te conheço. Você me pegou de surpresa. Eu, sinceramente... E tem tempo que eu atida esse telefone? Hã? Tem tempo? Olha... É Matoso, né, seu nome? Matoso. Desculpa, cara, mas... É uma situação complicada, né? Eu adorei a Carla, sabe? Mas agora... Mulher casada, meu irmão. Estou fora. Não sabia. Se eu soubesse que ela era casada, eu não tinha me envolvido com ela, tá? Sinceramente, não tinha me envolvido com ela. Não tinha mesmo. Mas ela me decepcionou. Eu ligo para o telefone dela, que ela me deu para eu ligar para ela. Hum. E... Encontro o marido dela, eu fico numa situação complicada, né? Eu sei. Aí você podia até me ajudar a desenrolar isso, não é? Entendendo? Mas desenrolar como assim? Porra. Você está me sacaneando? Eu tenho que sair fora, não é não? Pô, meu irmão, mas eu não te conheço, né? Como é que eu vou te ajudar? Não. Porra. Eu queria saber aonde você conheceu ela, tá entendendo? Não. Já que você não me conhece, você não precisa falar seu nome. Você só quer saber aonde você conheceu ela. Para mim, está em detalhes. Mas que detalhes, cara? Porra. Eu tenho que saber, amigo. Porra. Não, se você quer saber se você leva chifre, você levou o chifre. Pelo menos de mim você levou. Não sei se ela já teve com outras pessoas. Mas comigo ela teve. Tem tempo isso? Não, não tem muito tempo. Deve ter aí os dez dias, quinze dias. Não tem muito tempo. A gente só se encontrou duas vezes e... A noite? Foi a noite, sim. Você tem que perdoar ela, né, cara? Deixa isso para lá, né? Não, deixa isso para lá, não, porra. Hã? Não, né? Pô, você perdoaria? Cara, eu não sou casado, né, meu irmão? Então eu não... Sou ligado nessa parada, né? Eu vivo aí nessa vida, cara. Uma namorada aqui, outra ali e tal e... Mas deixa eu te falar uma coisa. Pô, bicho, me ajuda aí, cara. Te ajudar como? Pô, você conheceu ela onde? Meu amigo, você tem que entender o seguinte. Não interessa para você aonde eu a conheci, aonde eu a levei. O que você queria saber, você já está sabendo, não já? Então para que você quer? Não, é só que, só para mim... Mas para que você quer detalhes, meu amigo? Pô, sabe por quê? Chifra é tudo igual, meu amigo. Deixa eu te falar, amigão. Como se aconteceu isso com você, pode acontecer de novo, está entendendo? E eu quero saber, eu quero pegar. Porque você me falando, está entendendo? Você quer pegar? Assim, eu quero ter certeza, pô. Eu não quero de boca, está entendendo? Mas, meu amigo, você quer ter certeza de mais o quê? Você só acredita se você vê? Então você é o corno ateu. Você só acredita o que vê, né? Se você quer continuar com ela, você continua. Como corno, mas... Não, deixa eu te falar, você conheceu ela antes? Meu amigo, eu não vou entrar em detalhes. Não, deixa eu te falar uma coisa, amigão. Deixa eu te falar. Não vou entrar em detalhes, está certo? Não vou entrar em detalhes, porque isso é uma coisa que só interessa a mim e a Carla. Será que você deu esse número? Claro que ela me deu o número. Mas, cara, isso é... Rapaz, isso é a mesma coisa de copo, cara. Lavou, virou, está novinho. Até porque foi de camisinha também, né? Não tem problema, né, cara? Matoso, né? Matoso. É, Matoso, não tem problema, cara. Deixa isso para lá, cara. Então, realmente, você ficou com ela? Faz de conta que você não viu mesmo, cara. Então, por que você está preocupado, né? Pô, se ela é a minha mulher, eu tenho que ficar preocupado, né? Você sentiu a diferença nela? Uhum. Ela está diferente nos últimos dias? É, está. Está um pouco diferente? Está. É porque eu sou um pouco avantajado, né? Não sei se você percebeu. Aí, talvez ela esteja diferente, mas... Isso é bobagem, não é? Para mim não é bobagem, não. Não, mas isso dói só os primeiros dias, Matoso. Ah, os primeiros dias. Depois passa, não tem problema, não. Se você quiser depois até... Eu sou um cara que eu não tenho ciúme, sabe? Ô, Matoso. Eu não tenho ciúme. Se você quiser armar depois para sair eu, você e ela, não tem problema, não. Mas não, você já está meio sacaneando, né, bicho? Hein? Não, aí você já está com... Não, eu só estou querendo lhe dizer o seguinte, que se você, sabe, quiser... Sabe para a gente sair nós dois com ela, não tem problema, não. Eu não sou contra esse tipo de coisa, não. Pelo contrário, eu sou um cara moderno. Eu gosto desse tipo de coisa. Ela gosta, né? Eu já senti que ela gosta da sacanagem, que ela gosta das coisas diferentes, né? Eu senti. Nas duas vezes que eu tive com ela, eu senti isso. Duas vezes você é com ela? É, eu não sei se ela vai aceitar sair com você, né? Mas ela me disse, me confessou que o sonho dela era ter... Estar com dois homens ao mesmo tempo, né? Aí eu não sei se... Pobre, você não está fazendo sacanagem comigo, não? Se ela topa... Como é? Não está fazendo sacanagem comigo, não. Amiga, eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Eu não deveria nem estar falando isso com você. Foi porque você insistiu, né? Não deveria nem estar falando isso com você. Só estou fazendo uma proposta porque eu acho que é interessante, né? Talvez a gente fosse se conhecer e talvez a gente até se gostasse. E você bate com essa bobagem aí de chifre, que isso é uma bobagem, não é? O que você acha? Vamos combinar com ela, hein? Você quer fazer um favor para mim, então? O quê? Você liga mais tarde para cá. Olha, Batoso, sinceramente, eu acho que eu vou desistir, cara. Não dá mais, né? A Carla... Realmente eu... Mulher casada, não sei que você topa sair nós dois com ela, né? Hein? Se ela quiser. Se ela quiser, você topa? Topo. Você tem essa fantasia também? Não, todo homem tem uma fantasia, né? É? Mas você ia gostar de ver um homem com sua mulher? Mas se ela gostar... E depois se eu quisesse em você, você ia deixar? Ei, meu irmão, aí... Você ia deixar em você? Não, eu só queria saber. Se você deixar eu primeiro, eu com certeza deixaria você depois. Parece. Sai fora. Hein? Sai fora. Mas eu acho que você ia gostar, Matoso. Sai fora, rapaz. Eu, hein? Cheio de bobagem, cara. Tudo que a gente faz, passa. Não é? Vamos combinar, eu, você e a Carla, a gente vai sair. Vai ser maravilhoso. Eu? Como? Eu, você e a Carla. Vamos combinar? Ah, vamos, né? A gente pode combinar, sim. Mas você vai me dar? Tá fora, rapaz. Hã? Vou te dar. Não. Pode ter que fazer uma coisa legal, cara. Que envolva nós três. O que é que você acha? Se você... Se você me dar, a gente... Se você me der também, tudo bem. Tá fora, meu amigo. Eu, hein? Não, porque a Carla foi muito legal. Agora eu não sei se com você vai ser legal, né? Presta atenção, rapaz. Você prefere ser corno ou ser boiola? Você prefere ser o quê? Eu prefiro ser corno, com certeza. Então? E você? Também. Não, mas na hora do vamos ver, você deixaria, não deixaria? Não, aí fora, rapaz. Presta atenção. Deixaria ou não? Aí fora, rapaz. Não, você deixaria, Matoso. Aí fora. Seguinte, Matoso. Eu vou desligar, tá legal? Beleza, valeu. Um abraço. Sabe por quê, Matoso? Por quê? Porque você acabou de falar comigo, eu sou... Meu nome é Edu. E você acabou de participar comigo e com ele. Vem cá, Tonho. Ei, Matoso, rapaz. Oi. É o seguinte, bicho. Deixa de ser brabo, rapaz. Eu? Não fica assim, não, bicho. Esse negócio de chifre é assim mesmo. Não fique triste, não. É. Você não levou chifre, não, rapaz. É. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Agora eu quero ver se é verdade. Aqui é Tonho dos coros, rapaz, que tá falando, Matoso. Quem? Ô, Matoso, é Tonho dos coros, rapaz. Tonho dos coros? É, tudo beleza, bicho? Rapaz, escuta aí. Pera aí, deixa eu botar na rádio aqui. Desliga aí o rádio, senão dá a microfonia aqui, homem. Pera aí. Depois eu falo. Pera aí, ó. Escuta aí. Oi. É o seguinte. A gente foi fazer uma pegadinha com o Carla, com sua mulher, sabe? Hum. Que Sônia é amiga dela, né? Quem? Sônia é amiga dela. Sônia? É. Sônia? Sim. Não conheço nenhuma Sônia, não. Deve ser amiga dela. Mandou uma pegadinha pra ela aqui, pra gente fazer uma brincadeira com ela e tudo. Mas ela não tava em casa. Nós ligamos pra você atender. Eu ficou, começou a ficar brabo e a conversa ficou boa aqui com o Edu. A gente deixou a pegadinha aí. Beleza, Carlos? Desculpa aí, isso é brincadeira, viu, bicho? Não. Pegou a torre? Vem cá. Você não levou o chifre, não. É brincadeira, não. Não, não. Vamos conversar esse negócio certo aqui. Ei, rapaz, você tá desconfiado mesmo, é? É brincadeira, bicho. Pelo amor de Deus. Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Ih, rá! Ei, gostou, gostou? Rapaz, eu não gosto muito de pé tomar os outros, não. Mas eu gosto de dar risada. É bom. Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante você aqui com nós no canal do YouTube, menino. Que beleza. Você também que acompanha nós aí no podcast. Tonho dos Couros Podcast, em todas as suas plataformas de áudio. É pra se lascar, viu? Vamos embora. É dez pegadinhas dos couros. Manda que vem ter mais. É assim, menino. As dez melhores pegadinhas dos couros pra você dar muita risada. Se inscreve no canal, meu abestalhado. A cunha, menino.